Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, vamos chegando ao término de mais uma semana firmes, fortes, uma semana melhor do que a outra, porque a nossa vida é assim, uma semana melhor do que a outra, uma semana mais abençoada do que a outra e não se deixe levar pelo que você está vendo, porque nós vivemos por fé, então levanta o teu espírito, viu? Se essa semana não foi tão boa, você pode ter certeza que a semana que vem será extraordinária, viu? Prepara o teu espírito para isso, não toma posse de negatividade não, talvez você diz assim, bispo, minha semana não foi uma semana bacana, essa não foi, uma semana que vem será maravilhosa, porque as coisas acontecem duas vezes, primeiro dentro de nós e depois fora, então já não espere uma semana ruim, se essa terminou de uma forma que você não gostaria, você pode ter certeza que a outra será sensacional, extraordinária. E lembre-se, nós falamos ontem na oração, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que esse é todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Quando nós fazemos isso, nós guardamos os nossos corações e as nossas mentes que precisam ser guardadas, que precisam ser protegidas, porque se contaminar, pensou errado, vai falar errado, vai agir errado, vai colher tudo errado. E olha a sequência disso, olha que coisa linda. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama e se houver algo de excelente, pense em coisas excelentes, pense em coisas extraordinárias, ou digno de louvor, digno de ser louvado, pense nessas coisas. É nisso que nós temos que pensar. Não, não é que não vai dar certo, que agora eu vou me afundar, vou perder tudo, vou perder o emprego, vou ter que vender meu carro, vou ter que vender minha casa, vou ter que me desfazer disso, vou ter que fazer, vai nada, vai nada, não vai, creia diferente, fale diferente, declare diferente, Deus vai abrir uma porta, Deus vai criar um meio, vai trazer à existência aquilo que não existe, Deus vai te abençoar, diga Deus é comigo, né, como nós estamos aí na palavra, Emmanuel, Emmanuel, Deus é comigo? E se Deus é comigo, como eu não vou vencer? Se Deus é comigo, como eu não vou dar a volta por cima? Se Deus é comigo, como é que eu vou me afundar? Não vou me afundar? Confie, coloque sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus, Deus não te abandonou e não vai te abandonar. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, também não adianta a gente saber e não colocar em prática, né? Não tem pessoas que falam assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas por que não faz então? É verdade? Não, de vez em quando é engraçado que a gente conversa com as pessoas, as pessoas falam assim, eu sei, eu sei o que eu tenho que fazer, mas então por que não coloca em prática? Coloca! O que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim e o Deus de paz estará com vocês. Quando nós temos esse conjunto de boas atitudes, o Deus de paz, ele é conosco. Coloca o teu nome, coloca o teu pedido de oração e nós vamos entrar para o momento da oração, nós vamos falar com Deus nesse momento, aquele que pode realmente mudar completamente tudo, transformar tudo. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus de Israel, Senhor, que coisa linda, que coisa linda, que mensagem sensacional, maravilhosa para levantar o nosso espírito, para levantar o nosso ânimo, a nossa fé. Nós sabemos, meu Senhor, que não tem, não há com o que se preocupar. O Senhor nos ensina a olhar para os pássaros, para as aves dos céus, como o Senhor cuida deles tão bem, olhar para os lírios do campo. Ó meu Deus, como o Senhor cuida, como são tão belos, bem vestidos e o Senhor não cuidará de nós, homens, homens de pequena fé. Abençoe essas pessoas, abençoe, visite a cada um onde que é que eles estejam. Meu Deus, Senhor, que a Tua Palavra, a Tua Paz, inunde o coração dessa pessoa, essa pessoa que estava sem paz, essa pessoa que estava ansiosa, preocupada, fadigada, tensa, porque não sabe o que vai acontecer, não sabe como será. Não, meu Deus, coloca agora a paz no coração dela, que ela descanse no Senhor, visita cada um, passa do Teu sangue do alto da cabeça a planta dos pés dessa pessoa, passa do Teu sangue sobre a mente, o coração dela. Lava, meu Pai, lava tirando toda a impureza, lava tirando todo o pensamento e sentimento maligno da vida dela, Senhor. Lava, meu Deus, levanta, cura os enfermos. Ó meu Deus, faça aquilo que os médicos, a medicina não pode fazer, os medicamentos não pode fazer, a ciência não pode fazer. Ó meu Deus, abra as portas que se encontram porventura fechadas. Abra, Senhor, porque, meu Deus, não há porta que o Senhor não possa abrir. O Senhor é um Deus grande, poderoso. Tudo quanto há nos céus e na terra pertence ao Senhor. O Senhor levanta quem o Senhor quer, o Senhor exalta quem o Senhor quer. Então, abençoe essas pessoas, abençoe as famílias, abençoe os casais, abençoe os casamentos, abençoe, meu Deus, os filhos. Eu oro com todos, Senhor, que oram comigo nesse momento, seja qual for a necessidade e a resposta que ela necessita, que ela alcance, que ela seja atendida, que ela seja abençoada em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, eu oro pelo país, pela nossa nação, eu oro pela igreja. Ó meu Deus, eu oro pela mudança de vida, eu oro por aqueles que nos acompanham, que estão perto e que estão longe, porque o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Que todos sejam poderosamente abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Diga, eu creio e eu tomo posse. Medite profundamente nessa palavra. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. E continue firme e forte conosco. Acione o sininho aí, para que você possa estar sendo notificado a cada nova postagem. Tá bom? Forte abraço, tenha um resto de dia maravilhoso, um dia extraordinário em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. Lembre-se, nós oramos no sábado também, viu? Nós oramos no sábado. Lembre-se que muitos milagres aconteceram no sábado. Forte abraço, fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto